...construindo lentamente o nosso espaço, a gente vai conquistando espaços, trazendo convidados importantes, sempre em defesa do futebol paranaense, do esporte paranaense. Essa é a nossa bandeira, mais além, essa é a nossa cruz, e a gente está indignado com o que aconteceu com o Atlético no jogo com o Beira Rio. Uma indignação aqui, eu queria pôr um nariz de palhaço aqui, porque o juiz, o árbitro da partida, o Carioca, que eu não sei o nome e também não quero saber, ele fez um estado inteiro de 9, 10 milhões de pessoas, de palhaços aqui, pelo que ele fez, eu acho que foi um dos lances mais absurdos, mais gritantes que eu já vi na minha carreira de comentarista, de torcedor, é lamentável, a gente tem o lance e a gente vai comentar isso durante o esporte show. Mas eu quero salientar que esta situação vivida pelo Atlético Paranaense ontem, em Porto Alegre, não é inusitada. O Paraná, já em duas oportunidades, teve faltas fora da área e que foram marcadas dentro da área. Um jogo contra o Internacional e outro jogo contra o Grêmio. Os árbitros vão lá e, ao que parece, tem uma ilusão de ótica com as áreas nos estádios Olímpico e Beira Rio. Apesar dos pesares, o meu destaque hoje é positivo em relação ao Atlético. Quero desejar as boas-vindas ao Ney Franco e dizer que o time do Atlético já teve outra cara no jogo de ontem. Se não fosse isso que o Alfonso, que o Zé e que todos nós vamos comentar, dessa arbitragem desastrosa e tendenciosa, o Atlético poderia ter saído do Beira Rio com um bom resultado. Isso nós vamos falar no decorrer do programa. É que a gente avisa antes, o pessoal até manda e-mail aqui no nosso site e tal, cobrando isso. Na realidade, a gente sente, com o passar dos jogos, que a tendência é ir minando as equipes paranaenses. Então, faltas, pênaltis que não existem, jogadas dentro da área, que nem a do São Paulo aqui na Vila Capanema, a contra o Paraná lá no Olímpico, contra o Grêmio, contra o Inter, depois agora o Atlético. Essa do Atlético foi brincadeira e eu queria salientar mais, Fernando, que o Atlético mudou a cara do Atlético, assim, num todo. Da safadagem, da pilantragem, da sacanagem que fizeram com o Atlético no Beira Rio, 1x0 para o Internacional. Tá aí, Lisboa. Gostei da postura defensiva do time. Não, e o goleiro jogou muito, né? O goleiro fez uma lambança ali, mas jogou muito. O campo encharcado, aquela bola, a bola é muito encharcado. E eu vou te dizer uma coisa, caiu água, viu, porque o Beira Rio tem uma drenagem. Olha, esse jogo foi o mais fácil que o Inter teve. A drenagem do Beira Rio é maravilhosa, eu joguei aí quase 7 anos e eu sei que a chuva igualou o jogo para mim, sabe? É, igualou. Porque deu condições ao Atlético. E o Inter ter tido mais presença no campo do Atlético, isso é normal, estava jogando em casa. Sim. Mas eu gostei muito, Caxias, não sei se você teve a oportunidade de assistir o jogo, da mudança de postura. E o lance, o campeão do jogo. O lance. Foi fora da área, né? Não, fora da área. Não, fora da área. Ainda fora da área. Nem falta foi, o lance. Não, foi, ele pega o pé do cara que vai chutar. É, esse safado chama-se Luiz Antônio Silva. Ele vai ser punido, claramente, pela CBF, porque não existe. Isso não existe. E ele está no lance. Olha lá, olha o lance parado, presta atenção. Ele não tem ninguém cumprindo ele. Olha, ele está um metro longe. Ah, o cara do Inter, o cara do Inter, ele cai fora da área ainda. Ele cai detalhe para fora da área. O cara do Inter, ele tem uma outra imagem, tem uma outra imagem. Você sabe que eu estou falando. Olha onde ele cai. Olha onde ele cai. Só presta atenção onde ele cai, Caxias. Onde ele cai fora da área. Não é aquele lance, isso eu quero que vocês entendam aqui, não é aquele lance que o jogador vem correndo em direção. O Caxias está falando que ele está encoberto pelo jogador do Inter. Ele está encoberto pelo jogador do Inter, ele não vê o lance nitidamente. Ele quer falar. Depois, espera aí, Zé, só para não perder o lance. Olha, logo depois, uma falta que o Atlético sofreu na intermediária, ele não deu a lei da vantagem. Ele colocou o Pedro Aldoni na cara do gol. Alfonso. Sozinho. É mal intencionado. A gente fala aqui em eixo do mal. E tem gente aqui dentro do programa que acha que eu estou errado. Espera aí. Isso é sacanagem. O árbitro do Rio de Janeiro, você mesmo, Zé Domingos, você falou na sexta-feira. É estranho que dois árbitros cariocas venham nesse momento apitar times paranaenses. Antes do Maculã falar nas entrevistas de rádio, isso é sacanagem. Isso é brincadeira. Eu tenho a impressão que lá em Porto Alegre, Alfonso, os árbitros têm alguma coisa de ilusão de ótica. Ano passado, o Pierre jogava conosco. No jogo contra o Grêmio, o Paraná estava se adonando no jogo. Daqui a pouco, um lance fora da área. Não foi falta do Pierre, foi dada a falta e o homem marcou na cal. Então, realmente, é uma situação estranha. Isso era 45, né? No tempo do AG, houve lá um lance também fora da área, deram dentro da área. Não sei o que acontece. O que magoa, o que magoa é que o time do Atlético fez uma boa partida, apesar do Internacional ter tido mais oportunidades e tal. Esse lance que o Alfonso comentou, que eu vi o lance, uma vergonha. Agora, o que magoa é o seguinte, 45 de segundo tempo. Parece que ele estava esperando ter alguma coisa. E ali, no lance, ele fica com aquele jogador do Inter na posição dele. Mas ele está com o jogo. Ele sabe que ele dá para ver, Castilho. Dá para ver. O cara está com o metro e meio. Dá para ver. Dá para ver. Olha a posição dele lá. Ele está em cima do lance. Ele está com o lance. Ele cai para fora. Olha o jogador do Inter caindo. Ele cai metade para fora. Foi muito fora. Ele nem está dentro da área ainda. Falta ainda ali o meio metro para ele chegar na área. Não é, Castilho, você que jogou, você sabe, aquele lance que vem o atacante correndo, em profundidade. E o zagueiro vem atrás e calça os dois. E se embola e cai os dois para dentro da área. Ali era uma bola que ele ia chutar. Ele não estava vindo correndo em direção à grande área. Mas, Alphonse, o lance dele... É um lance gritante. Os erros dele não começaram aí. No lance da expulsão do Rodolfo, para quem assistiu o jogo, o jogador do Internacional fez uma falta violenta na lateral sobre o jogador do Atlético. E ele e o time do Atlético inteiro parou o jogo porque achou que era falta e ele não deu nem falta. Era falta para cartão. Ele não deu nem falta. No decorrer do lance, o Rodolfo vem um pouco atrasado e faz aquela falta. Merecidamente foi expulso. Só que ali era para trás, é domínio. O lance parado e o jogador do Internacional punido para o cartão. Então, já não teria acontecido a expulsão porque o lance teria parado. Começaram aí os erros. Aos 20 minutos, ele expulsa o Rodolfo. Já facilita para o Internacional. Mas depois poderia ter expulsado se quisesse o Ferreira naquele lance pelo lado direito. É, teve um lance do Ferreira que não podia. Mas também o Ferreira não tinha cartão. Ele ia expulsar direto. Mas o Rodolfo foi expulso direto. Foi o Rodolfo, mas o Rodolfo foi um pouco mais áspera. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu achei. Mas a questão é que já passou. Eu falei, eu sempre venho aqui nos últimos domingos, dando o meu destaque inicial, falando de postura tática ou da qualidade dos jogadores. Dessa vez, não. O time se portou bem. Jogar no Beira-Rio, todo mundo sabe que não é fácil jogar no Beira-Rio. Eu acho que foi para buscar o empate. Todo mundo sabe que não é fácil jogar no Beira-Rio. E seria um excelente resultado o empate naquelas circunstâncias. Seria, Alfonso. O time com raça, o time batendo, o time jogando como um time sulista mesmo. Não deixando o Internacional jogar. Lógico, o Internacional teve mais chances. Estava em casa, estava com o apoio da torcida. Mas foi um time guerreiro, um time aguerrido mesmo. O Ney Franco não saiu do esquema. Podia ter jogado um 3-5-2. Ficou no 4-4-2. Mas a postura do time, a gente viu que mudou. E isso que é interessante. Porque o Atlético jogou com vontade. Eu estou feliz com o Ney Franco por essa estreia dele, por essa mudança do time de comportamento. E também porque após a partida, ele não fez, não se omitiu, como alguns outros treinadores fazem, de falar, eu não vou comentar a arbitragem. Tem que comentar sim. Ele errou muito. Ele errou e prejudicou o Atlético. O Atlético não merecia ter perdido esse jogo. Foi num lance que o lance de captar um pênalti que não existiu. O juiz deu, prejudicando muito o Atlético. E nessa maratona seria muito importante o Atlético ter uma maratona fora de casa. Agora mais o jogo, daí volta para casa. E mais dois fora. Era importantíssimo esse resultado de empate para o Atlético ver que ele tem condições de sair de Curitiba e não perder. Infelizmente não foi o que aconteceu. Mas eu quero aqui continuar dando o nosso apoio, falando que a torcida atletiqueira vai estar do lado do Ney Franco com essa difícil caminhada que vai ser tirar o Atlético dessa situação incômoda. Essa excursão do Atlético para o Sul foi penosa, né? Penosa. Porque contra o Grêmio perdeu dois jogadores, um que não vai voltar até novembro, o outro que é o Evandro. O Evandro quebrou o Maxilar vai demorar 40 dias. Não, os dentes. Os dentes. Os dentes, quebrou os dentes. O Alex que quebrou o Maxilar. O Alex que quebrou o Maxilar. Então agora ele vai contra o Inter, acontece isso. Essa excursão foi brava. E mais uma coisa que eu quero falar.